A CIDADE NO BRASIL Vamos falar aqui com um habitante da cidade do Fonchal que parece interessado. Diga-me então o que é que acha da alegria que se vive nas ruas? Ah, p******, trabalho! Estamos aqui numa nova centralidade criada. É o novo centro comercial de Bolchevita. Durante o dia, esta zona é extremamente utilizada por todos os habitantes da Madeira. Neste momento e durante... Como podemos ver, a cidade é empadida pelas pessoas que aqui trabalham. Vamos falar com este senhor. Boa noite! Boa noite! E como podemos ver, já estão rodeados de habitantes. Quero dizer alguma coisa para a Câmara? Ah, p******! A frente do Dolce e Vita temos o Edifício 2000, um dos edifícios mais emblemáticos da cidade devido à sua utilidade. Ao pé do Edifício 2000, um funcionário da Câmara, este setor ocupa-se cá durante a noite para fazer as tarefas que não é possível no dia. Oi, desculpe! O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Traféias! Isto é o que disse de querer interrompeções aqui no meu trabalho! Sabes quanto é que ganho por um mês? Sabes quanto é que é o ordenado mesmo? Sabes? Três meses com cinco segundos em três anos. Sabes que chega? Chega! Temos que REBELOSTA para atacar o ROBO. Lá porroas que parte! Foi então uma… Este Senhor está sempre ao pé da Câmara. Pode ser que agora fale? Vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Diga-me o que é que acha do Funchal, da cidade do Funchal? E esta é a brita cidade de Funchal